Olá, turminha! Dando sequência aqui, na página 28, temos registros. O que você faz na sua casa? Desenha o espaço a seguir. Vamos ler aqui, ó. Em casa, a gente dorme, come, escova os dentes, brinca e mora com a família, né? Muito legal aqui. Já deu umas dicas do que a gente faz em casa, né? A gente dorme, a gente come, a gente faz a higiene, a gente brinca, a gente estuda, a gente ajuda a organização da casa. Então, aqui nesse espaço, vocês vão desenhar o que vocês fazem na casa de vocês, né? Pode desenhar aqui bem bonito, bem caprichado e depois me mandarem fotos. A tia vai olhar, tá bom? Façam com bastante capricho, que eu sei que vocês sabem. Um super beijinho pra vocês e até a próxima aula!